Boa noite, muito chão! Boa noite! Tô aqui no Faz Teu Nome. Pra quem não me conhece, eu sou o Fabinho Sofrense. Pra quem me conhece, sou eu mesmo. O mesmo, Fabinho Sofrense. E hoje eu ouvi falar de fama. E eu tenho fama de chegar atrasado em todos os lugares. Você é muito famoso. E aí eu quero contar uma história de Dourinha. Foi uma namorada que eu tive, paixão grande na minha vida. E um dia nós marcamos, Dourinha chegou pra mim e disse Sofrense, eu quero você aqui às nove horas, como sempre. Aí era o dia, né? Aquele dia, eu disse, é hoje. É hoje, Dourinha. É hoje. Me preparei. Ao partir, bem proximozinho do horário, fui assaltado. Me levaram tudo. Eu não tenho muita coisa não, mas me levaram tudo. Só me levaram a cueca porque eu não tinha. Tava soço, me sozinho. Fiquei nusos. Nusos. Atrasado, mas fui. Depois de duas horas, até negociação com a assaltante, eu disse Deixa eu mesmo, Cacau, vocês vão levar tudo. E vá-se embora pra não levar outra. Cheguei na casa de Dourinha. Tudo fechado. Bati, mas quando eu toquei na porta, portinha aberta de sábado, Dourinha, assim, velho. Tava me esperando. Entrei de quarto, tá dentro. Encontro quem? Dourinha e meu melhor amigo Carlos. Dourinha, eu disse, não aguento não, é um negócio desse, não. Dourinha, vocês foram assaltados também? Olha a minha situação. Mas aí continuou. Ficamos juntos. E aí chegou o grande dia. Maternidade, você já sabe, né? Corri pra maternidade e mais uma vez, atrasado. Agoniado, chega eu na maternidade. Eu disse, pelo amor de Deus, eu preciso ver Dourinha e o bebê. Quero ver o bebê. Aí o médico disse, calma, não é assim. Eu disse, por favor, o que é que tá acontecendo? Eu preciso ver como é que tá o neném. Ele disse, calma, tá tudo certo. Eu até queria ele fazer uma pergunta, eu disse, liga. Ele disse, você queria que fosse menino ou menina? Eu disse, oi, se for meu, já é de bom tamanho. Dourinha escutou. Me deixou. Foi uma das maiores decepções da minha vida. Porque eu gostava dela. E eu vivia viajando. Andando pra Kixeramubim toda semana. Mas aí eu passando, vejo lá escrito, cabaré da Dourinha. Recebendo o amigo cliente de pernas abertas. Eu digo, não acredito. E Dourinha começou a ser empreendedora e não me chamou pra entrar em sociedade. Fui lá, tirei a satisfação. Entrei, Dourinha, pelo amor de Deus. Tu abrisse esse negócio, nem me chamasse pra sociedade. Tu não sabe que eu gosto de negócio. Ela disse, a culpa é sua. Seu corno fofoqueira. Eu disse, sim, minha? Disse sim. Se você não tivesse descoberto, nós estávamos juntos até hoje. E aqui eu deixo a dica. Chifre é que nem diabetes. Muitos vão morrer. Sem saber que tem. E outros vão descobrir e vão ficar só controlando. A expectativa de realidade aqui é bem um pouco mais diferente, porque as câmeras é outro clima. Deixou fluir e ficou um negócio bem bacana. Ele foi bem, hein, garoto? Agora é o seguinte, pra fazer o nome dele é aquela história. O homem tem que mostrar que é ator também, né? Sim, sim. Vamos fazer com ele uma cena de humor. Eu, você e Sofrença, nós três juntos. Vai! Quero ver, faz teu nome, Sofrença. É o nosso atorzão, olha. Oi, gente. Eu sou o Fátima Verdades. Está começando o Desencontro. Um programa que mistura bacharia e discórdia. Hoje, nós vamos falar de um tema muito importante, que é o nascimento dos primeiros chifres. 75% da população brasileira passa por esse fenômeno, o nascimento de chifres na cabeça. Para isso, eu convidei o Dr. Jairu, que é corno e pós-graduado na Faculdade de Galhas. Seja bem-vindo, Dr. Jairu. Eu que agradeço a participação, Fátima. Pra mim, é uma satisfação imensa estar aqui com você. Dr. Jairu, pra iniciarmos o programa, eu queria saber qual a origem do chifre. Olha, partindo do princípio de que chifre foi feito por boi, mas que o homem usa de enxerido, né? Eu trouxe aqui este exemplar. Na verdade, é um exemplar de uma espécie raríssima. A espécie homochifróide. Pra que seu público entenda melhor sobre o chifre, esse é o rosarim do Sofrença. Dr. Jairu, o que a gente poderia destacar como sendo um grande aspecto de visibilidade no corno? Mesmo que ele tenha os chifres cerrados, ou ele cubra pra disfarçar com os cabelos, aqui na testa, o batoque? Fátima, os estudos da Universidade da Faculdade da Galha mapearam, né, alguns sintomas. Um deles é se defender numa luta muito violenta, quando tá brigando com o inimigo, ao invés de se defender com as mãos, se defende com chifre. Tanto chifradas, né, árvore branca, lógico. Arvore branca, sim, perigo. Mas se tiver enferrujada, pode dar até a tétano. E que outro aspecto se percebe no corno? Outro também é quando passa, de fato, um homem, eles começam a falar de mulher. Todo corno faz isso. Passou um homem, pode prestar atenção, você que é corno em casa, você começa a falar de mulher. Já mostrando, dizendo que pegou fulana, pegou cifrana, tudo mentira. Outro, e o sintoma maior é quando entra em grupos e começa a mandar nudes desesperadamente, de fotos de mulheres peladas, por mais tudinho do grupo, sendo que é tudo mentira. Porque ou esse caba é corno ou é broxa. Senhor Rosalino Sofrência, quando foi que o senhor percebeu que estava ganhando, pela primeira vez, um par de galhas? Faz algum tempo que eu percebi. Quanto tempo? Uns 12 anos. 12 anos que o senhor sentiu? 12 anos. E aí eu vim chegar a perceber, quando eu programei um jantar íntimo com ela e fui levar ao motel. Sim. E aí, assim que o gerente, eu fui pegar a chave, o gerente olhou pra ela e disse, oi, sumida. Ah, quer dizer, ele já deveria ter tido algum relacionamento com ela? Outra coisa que eu percebi foi que o wi-fi do celular dela já pegou automático. Ah, interessante. Em fato, eu queria destacar aqui o corno Sofrência, né? É aquele que viaja pra fazer o nome em São Paulo. Sim. Num programa de humor, enquanto a mulher dele tá no Ceará fazendo outro tipo de programa. Vicente. Não. Não. É não ou sim? O senhor tá admitindo ou está desmentindo? Agora eu fiquei com um chifre lá atrás da orelha. Olha, três sintomas. Você tá vendo aí? Sim. Começou com a negação? Sim. Depois foi pra aceitação? Sim. Seguido da mansidão? Eu confio nela. Tá vendo, Fátima? Viu que raridade aí, ó? Uma mochifroid e uma raridade. Sensacional. Não, e outra coisa. É importante... Como? Gente, olha, eu estou recebendo aqui da direção... Que ótimo. Que nós estamos nos trend tops, sim, estamos na frente, na liderança, com a hashtag Socorno Mais Feliz. Viva o chifre! Viva! Tudo, tudo por causa da Edna dos Incríveis, que veio ao programa para abrilhantar. Gente, nós estamos encerrando o nosso programa em grande estilo. Agradecendo a presença de todos que estão em casa, a todos os cornos que nos assistiram. Se você tem problema de estilo dos testes, nascimento de batoque no alto da cabeça, procure-nos, porque o Dr. Jairu estará à sua disposição. Até a próxima, gente. Tchau com mais um Desencontro.